Eu tenho fome e preciso da sua ajuda, você pode me ajudar? Este é o clamor de milhares de pessoas que o trabalho social Projeto Pão da Vida tem alcançado através dos 48 colaboradores voluntários e através de você que estará fazendo parte do nosso trabalho. Entre em contato conosco, compartilhe essa mensagem. Entre em contato conosco, compartilhe essa mensagem.